Minha bateria vai acabar, mas ó, fixo, fixo, certo, posicionamento dele, eu tive que erguer, ó, tô no lugar aqui, tá acabando a bateria, tem um bomboseiro ali pro lado de lá, nas costas, bomboseiro ali atrás, todo mato, tem um aberto ali, do lado, né, lado vizinho, mata, quebrejo, água, eu tô, fixou, é, eu tive que erguer o bastão até três e pouco, fixou, eu baixei, ele tá ali fixo, beleza.